A gente vai ver esses vídeos se eu ver. Enquanto isso, eu não acredito que esse vídeo vai ser liberado. Não acredito que o STF vai disponibilizar essas imagens. Até porque a CPI tem o direito de quebrar sigilo ou qualquer coisa. A CPI tem o direito de fazer isso. Mas quando se trata desse pessoal aí, eu só acredito se eu ver que algo vai acontecer. Enquanto isso, é somente burburinhos de que vai revelar, deu 48 horas, isso e aquilo. Fizeram o que fizeram até aqui, não fizeram para chegar nesse momento. Se tiver alguma coisa nessas imagens, para eles perderem. Jamais a gente vai ter acesso a esses vídeos se tiver alguma coisa lá. Então, eu não acredito, gente. Infelizmente. Deputado do PSOL aciona MPF contra Bolsonaro por estelionato. ao receber pix de apoiador. Esse povo tem demência. Não é possível. Não é possível. Tem alguma coisa que falta na mente, né, gente. Não tem cabimento no negócio desse. Todo mundo deu de livre e espontânea vontade, sem esperar nada em troca, né. O estelionato, ele te promete um retorno, te promete alguma coisa. Ele te engana. Bolsonaro não enganou ninguém, gente. É isso aí. É demência, né. Não é possível um negócio desse. Tem que faltar muita coisa na mente de um deputado desse, né. Falta muita coisa aí na mente do cara desse.